Festa na cobertura Salve camaradas, tudo bem? Eu sou o Agarbi e estamos aqui de novo Na nossa série do jogo Dead Island 2 E vamos que vamos né Na nossa última gameplay Nós enfrentamos aqui nesse salão de festas A Major Brook Então pra quem não lembra Ah aqui tinha um choque Tomei choque, nem vi Eu podia estar trazendo a Major Brook aqui pra tomar choque também Mas pra quem não lembra A Major Brook Era aparentemente Era a namorada de um cara E o cara Estava se casando Com uma zumbi vestida de noiva Que nós enfrentamos ela Deixa eu ver se o corpo está aqui no chão Bom, na verdade Eu acho que é esse aqui Acabou sendo tostada Mas vamos que vamos né Então vamos lá Pessoa escolhida Parece que você já fez tudo por aqui Eu achei que pudesse passar por aqui Mas não dá não Vamos lá então Voltar E eu estou usando aqui uma arma Que ela Tem choque E Eu acho que eu não vou mais colocar choque aí Nas armas não Porque O choque ele está me acertando E está me tirando Está me causando dano E isso não é legal Ficar levando dano de choque Volte para Belé Então vamos lá Vamos voltar para Belé Vou até colocar a minha arma aqui Do Wolverine Que eu já expliquei Na última gameplay Que Não é bem arma do Wolverine Porque o Wolverine em si Já é uma arma E as garras dele Fazem parte aí Do corpo de adamantio dele Aqui ó Levei choque Viu Isso não é legal Ficar levando choque assim Mas eu gostei muito Dessa arma pessoal Então se eu puder Eu vou Tentar pegar mais Dessa arma E desbloqueei 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 uma conquista Não sei qual foi não Mas desbloqueei Alguma coisa Mas eu ainda estou levando Bastante dano Aqui eu já peguei as coisas Ah não Tem mais coisa ali dentro Então vamos lá De novo Destruir aqui Destruir aqui E vou arremessar um item ali Pode ser Esse facão aqui Eu fiz besteira Arremessando o facão Que agora ele ficou lá dentro Vou arremessar Vou arremessar Esse outro item aqui Pronto Agora sim Eu pego aqui meu facão E pego aqui o sátio Ah pessoal Esse sátio Ou sátio Sei lá Ele é um item Que foi a major Que foi a major Que droppou ele 118 de ataque É tipo um machadão Vamos experimentar ele Em algum zumbi Vocês foram os voluntários Aí para Conhecer o sátio É uma arma Bem potente Que eu estou vendo Mas Talvez eu tenha Preferido Lá o As garras Do Wolverine Achei que ia explodir Ali Olha só Pancadão Toma Esmaguei Ah eu acho que Explodiu sim Explodiu E arrancou a perna De um zumbi Eu estou cheio de arma Aqui pessoal Isso é bom Armado e perigoso Perigoso nem tanto Mas Estou armado Olha tem uma caixa Ali que dá para abrir Será que Eu consigo Ah garoto Descobri aí Caixa assistencial Para desastre Chave inglesa Pesada É O jogo é cheio De puzzle Assim para Pegar Esses itens E de certa forma Eu estou curtindo Porque as vezes A gente vê Um negócio A sair Pegando fogo Ou Dando choque E Não sabe o que fazer E aí A gente dá uma olhada Em volta E acha um Um fusível Acho uma caixa Eu estou indignado Com isso pessoal As facas As facas não Eu estou com uma Personagem de arremesso E não está causando Tanto dano De arremesso Era para causar Muito dano De arremesso Pelo menos No 1 Eu joguei Praticamente Assim Arremessando Toda hora Arremesso Arremessando Toda hora Itens No Na zumbizada Eu estou esquecendo Eu estou esquecendo De usar Estrelinha Ninja E as vezes Eu estou Apertando o botão Da Estrelinha Ninja Com intenção De trocar A arma Então estou Me confundindo Bastante Em alguns Botões Já foi? Eita Caramba Vou jogar Na bomba Joguei na bomba E saí correndo E está vindo Mais zumbi Aqui Volta E a gente Não é obrigado A enfrentar os zumbis Não Tá pessoal Se quiser fugir Pode fugir Eita Não finalizou Não Achei que tinha Finalizado Esquiva Eu estou errando O tempo Da esquiva Mas tudo bem A gente Pega Com o tempo Olha aí Consegui Da voadora Beleza É Que nem eu falei Na outra Gameplay Esse Personagem Que eu escolhi No início Do jogo Tem uma Grande desvantagem Qualquer tapinha Que ele leva Já tira Muita vida Dele Ele é um Personagem Feito mais Para agilidade Mais para correr Fugir De hordas Talvez Ah Voadora Consegui E a voadora Matou de primeira Isso é bom Inventário Cheio Não tem problema Não a gente Chega aqui no inventário E sai destruindo os itens Itens fracos Que não são Isso aqui é para vender Está cheio de zumbi ali Não vamos para lá Vamos continuar O caminho Nossa Apareceu mais ainda Aqui Eita Apareceu uma zumbizada Nada diferente Aqui Ganhei mais uma conquista E mais um Nossa Um outro zumbi No estilo da noiva Pessoal Sargento De treinamento Quando a gente esquiva Dele A gente atordou A ele Ó Esquivei Atordoou Esquivei Eita Vida baixa Quase que eu morro Aqui nele Bom Vou atrair ele Para o Para o choque Aqui Vem para cá Tomar choque Isso Não morreu com choque Nossa Parece até que aumentou A vida dele Nossa Um tapa e morri É Eu vou ter que dar um Arrumar um outro jeito De passar por ele Ali De passar por ele Não De enfrentar ele Vou escolher aqui A minha espada Que causa mais dano 145 Ó Ele está ali Ó O meu caminho É para cá Então se eu quiser Eu posso passar por ele Sem Ali ó Sargento de treinamento Vou jogar um mais Estrelinhas ninja nele Esquivei 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 Não Esquivei não Levei dano E ele ficou com raiva Viu que ele ficou com raiva Ele ficou com o símbolo vermelho Ali nele De raiva Ó Atordoei Esquivei Esquivei Não Apanhei Esquivei 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 Atordoei Isso Tá aí Conseguimos Ó Conseguimos quebrar minha arma E ele dropa a chave De suprimento militar Isso é bom Isso é muito bom Pessoal Eu lembro que tinha um caminhão Militar Por aqui Que tinha Uma caixa Eu acho que é esse caminhão aqui Ah não Não é esse caminhão Mas era um caminhão militar Deixa eu ver se eu acho um caminhão militar Por aqui Ah No mapa Pessoal No mapa deve ter Aqui ó Cofre Ah não Ele só fala cofre Bom Vamos marcar aqui Eu não sei se é esse não Mas eu marquei ali ó Tá pra lá Ó Levando choque à toa aqui ó Hum Hum Lé Você me pegou? Ah não pessoal Carro aqui Tira a bateria cara Isso Aqui ó Não Não é esse caminhão Nossa Cadê o caminhão? Ah Tá falando sério Que eu marquei errado? O cofre? Marquei errado o cofre Pessoal Era outro cofre Era outro cofre Aqui ó Esse cofre aqui Eu tenho que achar um zumbi Que tem a chave desse cofre É eu marquei errado mesmo pessoal Bom Nível de habilidade desbloqueada Joelhada voadora Ah ganhei aqui mais um ó Joelhada golpe ligeiro Espaço e habilidade Golpe ligeiro Leve o combate até eles Aperte LB e RB Para correr Para frente E acertar zumbi Deixando-os enfraquecidos Bom Não é bem o tipo de habilidade Que eu gosto não Mas Ah Entendi ó Ih Mas gasta vigor Gasta vigor Pessoal Fazendo isso Bom Vamos fazer o seguinte Deixa quieto aí Esse Cofre Ó Tem vários outros cofres aqui ó Que eu não Não peguei Que eu não consegui achar Mas Se eu achar o do Coisa militar Vai ser bom É uma coisa que eu reparei pessoal Os zumbis Eles Respawnam Será que aquele sargento Treinador lá Vai respawnar também Talvez Vamos ver Tô correndo aqui Em direção lá O O caminho O bom dela Aqui ó Ele ó Não é ele ali É ele mesmo Aqui Era isso que eu queria ó Faca militar Da proteção 160 Pessoal Então Nossa primeira arma azul ó 160 De dano É claro que eu vou trocar Vou trocar Pela Pelo pé de cabra 160 Agora Ela É tipo arremessável É tipo arremessável Arremessável ela A bancada aqui Essa que é tipo arremessável Eu acho interessante Colocar choque nela Porque eu vou arremessar E vai atordoar o zumbi De longe Tem várias opções aqui ó Choque Vamos colocar Aumenta a velocidade Não Aumenta a dano Essa aqui Agora sim Que agora tem uma arma boa De arremessar Ó Vamos ver aqui Esse sargento aqui ó E triturador Ó 397 danos Que eu causei nele ó Eita Levei um Levei um dano forte Dele aqui agora Eita caramba Esquiva 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 Não Errei Errei a esquiva Esquiva dele Aí o que que ele dropou Pra mim Liga Liga E aquela minha arma Como é que ficou Tá aqui ainda De arremesso Bom Já achei o cofre lá Que usava a chave E vamos voltar Pra Belair Sim Volte pra Emma Pra dar as notícias Pra ela Ah Qual notícia É aquele do Chamar a cavalaria Né Que é Era entrar em contato Com as autoridades Pra dizer que eu era imune E vamos ver Qual que é a ideia Agora aí Que que o jogo vai Ih Ficou de noite Pessoal Novidade Aqui Nossa De noite É É um pouco mais difícil De enxergar as coisas Pessoal É Bom Pra cá Que eu tenho que ir Caixa de fusível Não tem fusível Nova missão Secundária Clickbait Caramba pessoal Que que aconteceu aqui Bom Vamos marcar aí Essa missão secundária Como é que faz Pra marcar ela Nossa Nem onde é que eu tô Ah tá Tô aqui Missões Tá aqui ó Clickbait Vamos selecionar Explosões no teto Do curral do bode Melhor conferir Tá mas Cadê o símbolo Da missão azul Eita Eu peguei um fusível Não Adesivo Ou foi fusível Que eu peguei Fusível Cadê Consumível Não É acho que não foi fusível Que eu peguei não Pessoal Mas tá bom Vamos Tentar chegar no teto Do curral do bode Ó Dá 400 de dano Comecei a gostar Dessa arma Aqui agora Ó Pra quem não sabe Isso aqui é uma máquina Tipo Pinball Nossa Eu Gostava muito De jogar Pinball Tinha um Da família Acho que achava Muito bacana Isso aí tinha muito Em fliperama Sabia que tu ia Fazer isso comigo Quando a gente Vê o zumbi Assim muito Suspeito Normalmente ele Vai tentar Atacar a gente Ó Normalmente Do outro lado De bar Assim costuma Ter cofre Costuma Ter item Ó Caixa térmica Ó Bom Vamos lá Pro teto Pra ver O que Eita Eu só não Tô gostando Que a arma Que eu tô Arremessando Ela Não tá Ela tá causando Dano grande Mas ela não tá Voltando Pra minha mão O ideal O ideal seria Que ela voltasse Pra minha mão Ó E uma coisa Que eu reparei também Quando eu arremesso A faca Ela não tá Levando dano A faca O que é bom Ela não Ela só leva dano Se a gente atacar Ela normalmente Ó Ó Esse carinha aqui Eu não sei se era zumbi ou não Mas Na dúvida Na dúvida A gente bate nele Ah Ainda dá pra subir Mais ainda Bom Vamos lá Procurar a escada Ó Pra subir lá Pro teto Pra ver o que Que tava acontecendo Aqui no curral Do bode Tino Será que aqui Explodiu alguma coisa Ou mais pro teto ainda Acho que é Mais pro teto ainda Ali ó Tem uma pessoa ali Não tem Será que a gente consegue Conversar com ela daqui Ou tem que subir mais Acho que tem que subir mais Pessoal Então vamos subir mais aí Teclado de segurança Ó Ah Agora apareceu O item azul Ali pra mim Que bom Tava procurando Esse item azul Um tempão Ó Tá Fale com Ah Tá aqui Amanda Ou seja Uma influencer Que a gente não conhece Não vi não A pergunta é Quem que assiste Esses vídeos Em pleno Apocalipse Aí Não é uma boa ideia não Só porque eu falei Que não é uma boa ideia A minha personagem Concordou Tô ferrado pessoal Tô ferrado aqui Toque alguma música Pra três zumbi É Eu já vou colocar Pessoal Uma arma boa Aqui ó Porque As zumbis Ó Ele já deu um vergalhão Aqui também Já deu aqui ó Um cano de aço Inventário cheio Já vou destruir as armas Aí ó Cento e cinco E cento e cinco É As duas armas Que eu peguei Bom Música Pra expirar Chute Bom Eu acho que Eu levei um dano aqui Ué Como é Ela surgiu do nada Aí é zoeira pessoal Surgiu do nada Assim Caramba pessoal Tô levando dano aqui Do nada Eu não sei nem o que falar pessoal Porque Eu tô apanhando aqui Sem ver de onde que eu tô apanhando Vou recuperar um pouco a vida aqui Ué Pegou fogo ali Ah Por causa dali ó Então esse fogo aqui Tá me ajudando Kit médico ó Já peguei Tchau pra você Tá vindo mais zumbi ali ó Vai cai Isso Isso Tem mais ali pessoal Eita caramba Bom Eu espero que eu ganhe alguma coisa bacana nessa Nessa missão Ó Pegou fogo Eu até que tô esquivando de um ou outro aí Eu só não sei se eu tô esquivando no tempo certo Ou se essa arma aqui não deixa eu finalizar Ah quando a gente usa cura Ele solta um tipo de Que atordou a zumbi Eita Eu não tinha te visto Assim até tinha mais Acho que veio e Finalizei Agora sim Esquivei Esquivei Só esquivei na hora errada Mas tudo bem Essa arma é bem bacana até Mas quando é que vai acabar essa zumbizada hein Ah não Quase que eu caí pessoal Vocês viram Quase que eu caí Eu esquivei Eu esquivei Em direção ali Vai Caio Esquivei Pronto Ainda não acabou a zumbizada pessoal Ih minha arma quebrou Tudo bem né A gente usa outra Esquivei Não Essa arma é ruim Ela até que é rápida Mas Mas ela é tipo um Cacetete Vou trocar de arma Ah essa aqui é aquela de choque Não curto muito choque não Ah o Wolverine Chegou O Wolverine chegou Esquivei E finalizei Kit médico O bom que a gente sabe Que deu certo a esquiva Com a finalização Quando Quando Ele faz tipo um barulho Diferente Ó Agora por exemplo Ó Ah eu achei que tinha dado certo Tá é É infinito isso aqui Pessoal Nossa Tem muito zumbi Pessoal Deixa eu Sair daqui Não tem opção De desligar Essa música não Já matei Um monte de zumbi Já Vem pra cá Pro fogo Eita Tem um negócio Diferente ali Vamos ver se eles pegam Fogo Eita O que que aconteceu Pessoal Eu não sei o que aconteceu Aqui Mas Ah tem que voltar Pra missão Ah Estragou a missão Ah Não acredito Pessoal O que aconteceu O negócio explodiu lá E Eu caí Do local Da Da missão Pô Vou ter que fazer tudo De novo Ah Não acredito Pô Até desanimei Agora Deu uma desanimada Agora Pessoal Eu tinha matado Um monte Já Ó De novo Bom Tudo bem Pessoal Vamos lá Voltar Pra missão Mas Eu dei uma desanimada Dei Vamos lá O que é o local Da missão A gente só tem que ficar atento Aí Pra Que do nada Chega zumbi Começa a atacar A gente por trás Ou a gente pode também Arremessar eles Pra Pro chão Lá Né Eita Finalizei Ó Tá vindo mais ali Ó Acho que vem na hora certa Ó Ó De novo Eu quase caí Já vou usar a cura Já Depois de Eita Minha arma quebrou Quebrou Tem que trocar de arma Trocar de arma Pra finalizar Essa galera aí Eu tô quebrando Muita arma Pessoal Pra Essa zumbizada Aqui É Essa arma Que eu tô aqui Não é muito boa Não Ó Só Minha vida Minha vida Ó Ah O Wolverine Vamos lá O Wolverine Atuando De novo Agora sim Agora o Wolverine Vai Vai com tudo Aí Esquiva Esquiva Eita Essa aqui Ela tá me Dando trabalho Não Diz que acabou Acabou aí Cara Esses que chegam Por trás Que São perigo Pessoal Ó Dropo Um kit médico Isso é bom Vamos lá Recuperei Vida Finalizando Map Mapar Ó Ah Apertei o botão Errado Da esquiva Pessoal É Até que essa arma Não é tão ruim Não Essa que eu Tava arremessando Na zumbizada Até que ela é boa Ó Recuperar a vida Quando Eu tava tentando Abrir o inventário Não sei se vocês repararam Pra poder pegar O Não Essa aqui eu vou vender Depois Tava tentando Abrir o inventário Ó Vamos trocar Aqui as armas Aqui ó As minhas armas Estão tudo Quebrada Até do Wolverine Tá quase Quebrando Até que Não tá Tão ruim Essa minha arma Eita Arremessei Ela E cada vez Mais Tá pegando Fogo Cada vez Mais Tá pegando Fogo Aqui na Região Olha 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 aí Ganhei Vida Com isso Ó Não Essa armada Aqui eu também Não gostei Não Não Esse pastão Não Não Esse pastão não Acho que veio Finalizar Pra Ganhar A vida Ó Vantagem Ó é isso aí é a vida de novo ó esquiva aí tá esquiva pega e ganha vida porque não precisa ficar gastando acabou não ainda tem mais ali ó e também acertou é até que essa arma é boa pessoal vamos lá finaliza é tudo questão da esquiva na hora certa eu não sei porque ficou em câmera lenta ali não mas de certa forma me ajudou nossa não para de aparecer bom esquiva aí é aqui pelo menos não eu não caio barra de proteína é boa pessoal já destruiu um monte de zumbi porque que não para de aparecer zumbi aqui não é que não para já era para concluir essa missão ó ah pessoal a missão tem que chutar eles para fora do telhado nossa pessoal porque que eu não li isso antes nossa pessoal eu tô muito noob eu tenho que chutar eles para fora do telhado bom o telhado tá aqui ó esquivo e chuto ó vai cai nossa nossa cai nossa pessoal eu tô muito noob pessoal aqui ó vai cai isso mais um caiu bom deixa eu quebrar aqui que aí é mais fácil de chutar que aí é mais fácil de chutar pô eu gastando um tempão aqui só porque eu não li ah agora sim pessoal calma aí tô apertando o botão errado também aqui vamos lá vamos lá ver que era a vida é quando ele cai no chão a gente não consegue chutar para fora eles tem que estar em pé vai ficar em pé logo aí para isso vai cai 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 isso três de seis ó vai cai também vai vai cai isso ó esquivei e chutei vai cai cai eu não quero finalizar eu quero que você caia isso cinco de seis esquivei vai cai cai seis conseguimos finalmente tá aí o que a mada quer façamos diferente como assim façamos diferente tá prepare-se para quê mire nos membros e comece a desmembrar ah pessoal desmembrar é com o Wolverine aqui mesmo ó tá aí ó tá aí ó já concluí um já ó pronto até que não foi difícil pena que a minha arma quebrou nossa deixa eu fugir daqui pessoal ó mire nos membros e começa a desmembrar de novo pô pena que eu tô sem o meu Wolverine aqui ó é eu não sei se essa arma aqui desmembrar não 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 cai não cai não cai não bom bom deixa e eu tô sem vida para recuperar mas vamos lá inventário vamos colocar uma arma que desmembre ó pá talvez desmembre né o Wolverine eu sei que desmembra mas ele tá quebrado bom vamos tentar copar então ah essa essa coisinha que também desmembra mais ah pessoal finalizando também desmembra isso é bom ó quando a gente finaliza desmembra é é essa missão aqui na verdade é como se fosse um tutorial pessoal para ensinar o pessoal a desmembrar agora sim agora tô curtindo já animei de novo já vamos lá vamos lá detonar essa galera aí vamos lá desmembra esse caço aí vamos lá acabar com eles isso 9 de 12 já e o bom que algumas dropam arma ó 11 de 12 12 de 12 ó foi bem divertido tá e agora o que que você quer que eu faça deve ser para atacar fogo na zumbisada haha o governo bloqueou o sinal da internet bom torrar o zumbi então eu tenho que trazer eles para o fogo não não cai não cai não vamos lá vamos lá trazer eles para o fogo aqui ó se eu tiver perto do fogo e jogar eles no fogo ó ó que beleza ó 4 de 6 já ó 6 de 6 foi rápido é é eu só não posso pegar fogo também né estraçalho o que que é estraçalhar? é só bater neles? eita caramba eita caramba apareceu um grandão aqui é esse aqui eu me ferrei pessoal esse aqui eu me ferrei vou usar a pá nele deixa eu ver se tem aquela faquinha para arremessar nele também ó 300 de dano mas vamos a pá né ó esquivei 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 e vamos lá acabar com ele esquivei 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 ele não está atordoando pessoal mas conseguimos bom acho que acabou a missão finalmente já estava um bastão boa nossa pessoal essa arma é boa hein o que que eu posso destruir aqui essa daqui ó para pegar o bastão boa deixa um comentário para Amanda Style então vamos lá deixar um comentário para ela pode eu te chamar bestie? BFF best friend forever mas isso foi incrível nós vamos sermos tão famosos quando isso vai ao vivo isso é legal mas olhos no príncipe nos caras saímos de Hell A isso ainda é o plano A mas não tem razão que eu não posso elevar meu nome de valor também não é que o E está acontecendo sem uma conexão de internet stable em outras palavras pessoal tudo isso que a gente fez só vai aparecer depois que a internet foi restabelecida aí no jogo é a parte mais chata assim de produtor de conteúdo pessoal é editar o vídeo pessoal fazer o vídeo até que é bacana tá aí ganhamos 1500 experiência só que editar o vídeo realmente a gente demanda muito tempo ó vamos ver a habilidade aí que desbloqueou ó esse golpe ligeiro eu não gostei não pessoal mas por enquanto deixa ele aí esse outro aqui aqui ó desbloqueou duas cartas aqui ó bola de demolição estraçalha as defesas dele voador enfraquece tá não quero e vivi sucção boa forma em primeiro lugar execute golpes ligeiros nos zumbis para recuperar vida não também não quero não prefiro finalizar essa aqui ó finalizar ah não pessoal tô fazendo besteira aqui ó recuperar ó usar um kit médico causa explosão muito forte e drena a estabilidade e esse aqui o contra-ataque recuperar vida extra bom então esse aqui pessoal posso trocar essa habilidade aqui vamos por uma que eu use mais um bloqueio uma esquiva não bloqueio esquiva recupera vida tá aqui ó esse aqui é melhor ó eu devo ter mudado sem querer a carta aqui pessoal mas tudo bem bom volte para casa da emma com a notícia que a nossa missão principal do jogo bom pessoal então depois dessa festa aqui na cobertura então vamos ficando por aqui então foi uma pena essa gameplay ter só essa missão secundária mas eu demorei muito para descobrir o que tinha que ser feito e aí fica a dica para vocês sempre olhem o objetivo para não acontecer isso que aconteceu comigo aqui de eu ficar batendo 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 e a missão não tá evoluindo então se vocês gostaram aí do vídeo de hoje não se esqueçam aí de deixar o seu like de compartilhar com os amigos e de se inscrever no nosso canal um forte abraço a todos e fui um e aí 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 Abertura